O que é a tecnologia de dados? Tem que expandir a infraestrutura de banda larga usando as redes Wi-Fi. Vamos precisar ter fibra para as casas, escritórios, empresas. Portanto, dentro das zonas urbanas é possível estabelecer redes fibra ótica e em alguns sítios. Não será possível cobrir esses sítios através de redes fibras óticas. O satélite vai continuar a ser uma solução que permite ir para zonas bastante remotas, onde não se justifica a instalação de uma infraestrutura de fibra ótica, pelo menos a curto prazo. Este slide sumariza aquilo que nós temos em termos do mercado de telecomunicações. Portanto, quantos operadores que temos hoje? Temos vários operadores em várias categorias. Só posso sublinhar aqui o fato de que nós temos três operadores de referia móvel. Este é um número considerado bastante bom em termos de competição e enquanto esses operadores continuarem a expandir os serviços, sobretudo para as zonas rurais, ou melhorar a inovação nas suas redes, expandindo a capacidade, não é necessário que haja um outro operador no mercado. Portanto, só deve ser introduzido um outro operador no mercado se nós julgarmos que esses aqui não estão a irem para os locais, em particular às zonas rurais. Para além dos operadores no serviço de telecomunicações, temos operadores também de serviço de radiocomunicações, indica aqui, digamos, os números. Estes operadores, estive a referir aqui, portanto, os 78 operadores que temos, em termos de serviços, eles têm várias estações de comunicação que são licenciadas, então esses números aqui mostram a quantidade das estações licenciadas que estão a operar no mercado. Esta infraestrutura que eu me referi, tanto de acesso assim como de transmissão, a questão é quantas pessoas estão a servir hoje. Ao nível do serviço de telefonia celular, podemos ver que houve uma explosão em termos de crescimento, este número aqui era um número até o primeiro trimestre, neste momento, de fato, temos cerca de 20 milhões de subscritores de telefonia móvel celular, portanto, tem havido uma grande evolução. Em termos de pessoas diferentes, este número pode representar 12 milhões de pessoas, mas mesmo representando 12 milhões de pessoas diferentes, isto já é 50% da população moçambicana. Portanto, isto quer dizer que há 50% da população moçambicana que pode ser servida através desta infraestrutura que nós temos aqui. Portanto, já é tempo para podermos colocar vários serviços por cima desta infraestrutura. No que diz respeito à interligação, também o país tem assistido a uma redução bastante grande do custo. Interligação é o custo de um serviço entre 12 operadores. E podem ver, por exemplo, em 2011, tínhamos uma tarifa de 2,5 meticais, este ano temos uma tarifa de 0,86. Portanto, houve uma redução bastante grande. O que é que significa isto em termos práticos? Significa que um operador, um subscritor já não precisa ter dois telefones para poder comunicar-se, porque o preço entre as duas redes só é acrescido de 0,86 meticais. Portanto, se eu faço uma chamada da MCL para a Vodacom, por exemplo, o custo de fazer essa chamada devia ser o custo na rede local mais 0,86 meticais, que é o custo da interligação. No que diz respeito aos preços de retalho, também o nosso país tem preços bastante competitivos. Portanto, pode-se ver, por exemplo, que em 2008, o custo por minuto de uma chamada eram 16,8 meticais, para em 2015 termos uma média de 4,2. Na verdade, aquela é a média, há vezes em que pode-se ter serviços a 3,3 meticais dentro da rede. Isto é um valor competitivo mesmo a nível regional, porque na verdade a nível regional só Zimbábue e Botsuana é que tem preços tão baixos como esses que nós temos aqui em Moçambique. Estou a falar ainda do custo apenas ao nível de telefone celular e telefone fixo. Ao nível de dados, os nossos preços não são assim tão competitivos. É um setor que também beneficia de grandes investimentos. Pode-se ver, por exemplo, em 2014, houve investimentos só de um operador na osda de 239 milhões, outro operador de 141 milhões e 57 milhões. Portanto, é um setor onde há um grande investimento. Isto é importante para poder trazer no mercado serviços inovadores e expandir serviços para as outras zonas, digamos, do nosso país. Mesmo assim, a instalação dessa infraestrutura traz desafios, digamos, para o nosso mercado. Quais são os principais desafios com os quais nós, como país ou como regulador em particular, temos que lidar com eles? O primeiro é a explosão de dados. Portanto, hoje há muito mais crescimento de serviços de dados do que de serviços de voz. Mas, no futuro, haverá ainda um crescimento maior. Sobretudo, quando trazemos as aplicações de vídeo para a rede, digamos, celular ou as redes de telecomunicações. Então, a questão do fundo é como garantir que esta explosão de dados pode ser servida, tendo em conta as limitações do espectro que nós temos. Portanto, um grande desafio que se debate no mundo em geral, não é só o caso de Moçambique, é a utilização do espectro radioelétrico para servir a quantidade, digamos, de dados que vão ser gerados. Estou a referir aqui a dados gerados por pessoas e, no futuro, dados gerados por vários equipamentos que vão ser ligados à internet. Portanto, este é um grande desafio. Os principais problemas que nós vemos nessa área é, primeiro, como alocar o espectro de forma eficiente para assegurar que o operador pode dar um serviço a um custo acessível para o cidadão. Portanto, este é o primeiro desafio que nós vemos. O segundo é como acomodar a internet das coisas neste espectro, que ainda é muito mais reduzido, tendo em conta a quantidade de dados que vai ser gerada. O segundo desafio que nós vemos é que cada vez mais coisas vão ser ligadas à internet e isto traz dois desafios principais. Primeiro, a questão do endereçamento e, segundo, a questão de dados que eu me referi. Mas, em um desafio maior, o desafio da segurança desses dispositivos vão ser trazidos, digamos, para a internet. Estou a referir-me aqui a coisas como viaturas, ar-condicionado, geleiras, todos os sensores, todos os equipamentos que vão ser ligados através da internet. O segundo desafio, o terceiro desafio que nós vemos aqui é o desafio da segurança. A segurança vai se tornar cada vez um problema cada vez maior. Já existe hoje, mas questões de privacidade, como proteger o cidadão, questões de cooperação internacional versus segurança, questões de como proteger os dados que estão colocados nas clouds, como garantir que os dados que são armazenados, digamos, nos grandes servidores, hoje, nos data centers, não são usados para fazer profiling de pessoas. Isto são desafios bastante grandes na sociedade. Porque quem tem muitos dados, informação sobre pessoas, pode fazer várias análises sobre esta informação, que não é possível nós termos uma ideia daquilo que está sendo feito com a nossa informação. Um outro desafio que nós temos é o desafio dos over the tops. Portanto, há um grande debate a nível internacional se o tráfego, por exemplo, de Google, Facebook e outros que fornecem serviços por via de internet, se ele deve ser regulado ou não. Portanto, isto... Aqui há duas discussões. Primeiro, é regulação por causa do conteúdo mesmo, mas regulação também por causa da ocupação que se faz, digamos, da largura de banda que é disponibilizada pelos operadores. Como é preciso ou não filtrar o conteúdo, ou classificar, digamos, os conteúdos. Portanto, são alguns desafios que nós vemos, digamos, neste setor. Tendo terminado este enquadramento, queria agora entrar em algumas questões de o que é que podemos fazer com esta infraestrutura que temos aqui. Portanto, é aqui onde quer centrar o nosso debate. É, sim, senhora, há desafios para frente, há infraestruturas para expandir, mas já temos alguma coisa. O que é que pode ser feito, tendo em conta que a tecnologia só é importante se ela serve ao cidadão? Primeiro, na área de educação, o desafio que eu queria colocar, e isto não é uma mensagem para que ele gere a educação, não é uma mensagem para o governo, isto é uma mensagem para o setor privado, para o governo, para a sociedade em geral, para todo e qualquer cidadão. A primeira coisa é que nós precisamos de colocar essas tecnologias nas escolas. Portanto, as escolas primárias ou secundárias precisam de ter acesso decente. Estou a referir aqui a um acesso de banda larga, não quilobits por segundo, mas megabits por segundo, no mínimo. Dois, as crianças precisam ter acesso a dispositivos. E aqui dispositivo, tanto pode ser o computador, ou um tablet, ou celular, mas é preciso que as crianças possam ter instrumentos que lhes permitem usar a infraestrutura que existe disponível. Isto é um desafio, e se nós fizermos isto com sucesso, o nosso país vai ser competitivo. Portanto, estou a falar aqui de dar tecnologia aos jovens para que Moçambique possa ser um país competitivo, tendo em conta que as nações competem. Terceiro, é preciso colocar os currículos. Portanto, todo o material que é produzido, os livros que nós temos, devem ser colocados na forma eletrônica, para que as crianças possam ter acesso a esta informação. E isto passa necessariamente também por formar os docentes, que são responsáveis pela transmissão do conhecimento, ou criar um ambiente de interação dentro do qual as crianças podem aprender. Na área de saúde, e aqui estou a falar não de todas as coisas que podem ser feitas, mas aquelas que eu acho que temos condições para fazê-lo neste momento. Processos dos utentes de serviço de saúde. Se eu vou a um hospital e sou atendido naquele local, quando eu vou no outro dia, eu não devia abrir o processo de novo. Então, devia ter toda a informação disponível. E mesmo se eu, no dia seguinte, não vou naquele hospital, vou para outro hospital, a informação sobre o tratamento que eu fiz no hospital anterior devia estar disponível. Isto é importante para o médico poder atender o doente de forma adequada e não perder tempo com uma parte do registro ou obtenção de informação via direta a partir do próprio paciente. Portanto, isto pode ser feito, temos capacidade e temos infraestrutura de transmissão. As consultas. Por que é que eu preciso ir para o hospital para marcar uma consulta? Por que é que a informação sobre os médicos disponíveis em uma determinada unidade sanitária não pode estar disponível na internet e eu ver lá que ele na segunda-feira tem tempo disponível e eu marcar, digamos, a minha consulta? Isto pode ser feito perfeitamente. Há capacidade de transmissão e há capacidade tecnológica para fazê-lo. Quando eu vou para o hospital e faço análises, eu não devia voltar para o local onde fiz análise para obter as análises. Essas análises podem ser enviadas eletronicamente. Claro que aquele que não tem acesso por internet, não tem o correio eletrônico, talvez precise de voltar lá, mas uma boa parte das pessoas que aceitam os hospitais, sobretudo nas zonas urbanas, já tem um correio eletrônico, eles podem receber essa informação eletronicamente. Um desafio para a banca. A banca em Moçambique é sofisticada. Portanto, os bancos moçambicanos dão mais ou menos os mesmos serviços que podemos encontrar em qualquer outro país. Mas ainda temos uma grande parte da nossa população que faz operações que não envolvem banca. E aqui eu quero deixar o desafio para a banca. Que há muitas pessoas que fazem milhares de transações nos QLN, que fazem milhares de transações nos Estrela Vermelha, nos Empeito. Então, há que pensarmos sobre como criar aplicações que podem servir essas pessoas para que eles não precisem de trocar moeda de forma física, possam fazer de forma eletrônica. Ou pelo menos que o dinheiro que eles trocam naquele lugar por bens possa ser imediatamente introduzido no nosso sistema bancário. A banca móvel pode ser usada para várias coisas. Portanto, já é um avanço que temos essa banca móvel, mas essa banca móvel pode ser levada para o limite para permitir, por exemplo, que as pessoas possam pagar todos os serviços que são disponíveis, digamos, nos provedores nacionais. A justiça e a polícia. Primeiro dizer que nós já temos um processo que começou há muito tempo de número único de identificação civil, que nunca foi terminado. É preciso terminar este processo. Enquanto não tivermos um sistema de identificação de pessoas seguro e completo, não podemos ativar muitos outros serviços. Ficamos dependentes de sistemas diferentes de gamas de identificação. É preciso avançar com este sistema porque é muito importante. Digo ainda que é preciso concluir o processo de registro civil. Portanto, existe um sistema que faz o registro civil. É preciso ser massificado, ser levado, de tal modo que todo cidadão possa ter a sua informação informatizada. Processos judiciais são também um bom candidato, digamos, de informatização. Quando nós vamos às esquadras, ainda encontramos, em algumas esquadras, processos são abertos com máquina de escrever. Por que é que não é possível colocar lá infraestruturas, digamos, da Haiti, para que a polícia possa introduzir os dados diretamente para uma plataforma eletronizada e centralizar, digamos, todos os dados. As fronteiras, sobretudo as fronteiras que têm muitas pessoas, é possível fazer muitas coisas para flexibilizar o processo migratório. Portanto, é um desafio que eu lanço aqui, que isto é possível fazer, porque somos capazes e existe infraestrutura de transmissão para permitir este tipo de serviço. Na área de transportes e logística, há muitas coisas que podem ser feitas. Escolhi aqui, por exemplo, os aumentos de sistemas de informação de carga. Portanto, quando um carro, por exemplo, sai de Maputo para Beira e leva uma carga, devia ser possível ele saber que há uma carga que ele pode trazer de Beira para Maputo. Estou a dar apenas como um exemplo. É possível usar os dados de telecomunicações, e aqui devo dizer que o Fundo Nacional de Estradas tem um projeto similar, que, usando a informação sobre o movimento das pessoas, que nós podemos obter com base nos dados de telecomunicações, podemos planificar melhor o tráfego urbano, o tráfego suburbano, podemos planificar melhor, por exemplo, na área de saúde, podemos usar esses dados para saber como controlar as doenças, porque sabemos como é que as pessoas se movimentam no território nacional. Portanto, há alguma coisa que pode ser feita com base nesta informação que nós temos. Empresas de utilidade pública, e aqui devo dizer que algumas já estão a fazer, EDM é possível pagar a maior parte, digamos, de comprar energia através da internet, usando o celular. O que eu quero colocar aqui como apelo é, vamos lá eletronizar todo o processo. O cidadão não precisa deslocar-se para um tráfego, só para ir pagar uma fatura ou para saber o quanto custou o serviço e fazer o pagamento. Tudo isso pode ser libertado para que as pessoas possam fazer de forma cómoda a partir da sua casa ou a partir do seu serviço. Na área de administração pública, há muita coisa que pode ser feita nesta área. Aquilo que eu estou a apelar aqui é que precisamos de identificar quais são os serviços mais solicitados e colocar os serviços todos de forma eletrônica, para que o cidadão, em particular aquele que vive em uma zona rural, possa ter o mesmo benefício de serviços que estão nas zonas urbanas. Se nós não colocarmos nestas plataformas eletrônicas, vamos continuar a ter pessoas que percorrem 50 ou 100 quilômetros para aí ter acesso a um serviço público. Quando ele poderia o fazer, porque muitas vezes esse cidadão tem pelo menos um telefone. Temos exemplos do Balcão de Atendimento Único, que é uma inovação bastante boa, mas é preciso levar esse Balcão daquele local onde está fisicamente, para se tornar totalmente um Balcão eletrônico. Sistemas como o Sistema de Informação de Gestão de Terras. Nos municípios, há muito conflito de terra, porque às vezes há dupla atribuição do mesmo espaço. Se nós tivermos um sistema de gestão de terra adequado, não há como ter este tipo de duplicações. E a tecnologia pode ajudar, digamos, a fazer isso. Era isto que eu queria colocar como uma provocação, esperar, de fato, que haja um debate muito útil, digamos, neste fórum, porque, como eu disse, não são apenas aquelas que fazem as infraestruturas que têm a resposta sobre aquilo que pode beneficiar a nossa sociedade. Todos nós temos uma palavra a dizer. Com essas palavras, agradeço-vos bastante. Muito obrigada, Engenharia de Cochanga. Eu gostaria agora de convidar os restantes membros do painel, Engenharia José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Millennium BIM, para se juntar aqui a nós, e o Engenharia José Galamba de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Accenture, Portugal e Moçambique. Vamos, então, dar início à sessão. E eu penso que o Engenheiro Moçambique já deu aqui o mote. Esta sessão vai ser muito prática, olhando para soluções, olhando para pequenas medidas, pequenas ou grandes medidas, que podem ser implementadas até facilmente, algumas, e que induzem já uma transformação positiva. Engenheiro José Reino da Costa, nós vimos na apresentação do Engenheiro Moçanga que, de facto, já houve um grande progresso que tem sido feito em Moçambique ao nível do acesso às tecnologias. Até que ponto é que este salto tecnológico que já demos pode-se converter, depois, ao nível do desenvolvimento humano? Como alavancar as tecnologias para acelerar o acesso aos serviços básicos para o bem-estar das pessoas, educação, saúde, administração pública e, por que não, serviços financeiros? Antes de mais, queria agradecer também ao Grupo Soico e na qualidade do seu PCA, ao Dr. Daniel David, e dar-lhes parabéns por esta iniciativa. Penso que, neste momento, já ninguém tem dúvida do grande sucesso que está a ser o Mozefo, e, em particular, este fórum, e, por isso, queria deixar aqui o meu agradecimento. E também acrescentar que é com muito orgulho e com muita honra que o Milénio BIM se associou a este projeto e, por isso, estamos muito satisfeitos por ser um parceiro estratégico do Mozefo. Relativamente às questões que me coloca e, em particular, aos desafios que o Engenheiro Mochegas nos lançou, de facto, o desenvolvimento económico do país e o seu crescimento económico. Aliás, como nós também assistimos ontem num painel que aqui aconteceu, apesar de Moçambique ter crescido muito nos últimos anos, esse crescimento não se tem traduzido ainda no mesmo ritmo do desenvolvimento económico de Moçambique. E, apesar das evoluções que têm havido e muito significativas, nomeadamente naquilo que vimos pelos números do Engenheiro Mochanga, relativamente à infraestrutura tecnológica, aquilo que nós sentimos é que ainda há muita coisa a fazer, nomeadamente a nível da educação das populações, porque não basta, naturalmente, que nós tenhamos fibra óptica ou que tenhamos acesso ao telefone móvel em todos os distritos de Moçambique, é, obviamente, necessário também que as pessoas tenham não só acesso aos equipamentos para as utilizar, como também o Engenheiro Mochanga referiu, nomeadamente os telemóveis, os computadores, etc., mas, essencialmente, que tenham um nível de educação, quer a educação básica, quer a educação tecnológica, que lhes permita utilizar esses equipamentos. Nós, a nível da banca, temos também esse tema, naturalmente, que uma das grandes preocupações que ainda temos é, de facto, a grande informalidade da economia e ainda haver uma grande utilização das notas e a tecnologia que nós temos ao dispor permite, já, obviamente, ultrapassar essas dificuldades, mas a verdade é que muita população ainda não usa os serviços eletrónicos bancários e, muito provavelmente, também porque não têm ainda balcões em alguns distritos, mas também porque não têm a literacia tecnológica para utilizar estes mesmos serviços eletrónicos. A banca, também, como sabemos, é, provavelmente, dos setores que têm a tecnologia mais avançada. Nós trouxemos para Moçambique e o BIMO foi pioneiro nisso as tecnologias mais avançadas, desde o início dos ATMs ou os POS ou a Internet Banking e, agora, muito alavancado também no telemóvel, que eu poderei falar um pouco mais à frente, mas, de facto, essas são, de certa forma, também algumas das dificuldades com que ainda paramos. Muito obrigada, Engenheiro José Reino da Costa. Engenheiro José Galamba de Oliveira, o Engenheiro Mochanga falou aqui, deu alguns exemplos de colaboração entre setores que resultam depois numa ampliação do acesso aos serviços, deu o exemplo da eletricidade e outros. Como é que esta colaboração entre setores, por exemplo, das comunicações, de infraestruturas, da banca, como é que pode ser aprofundado essa colaboração no sentido de, como dizia ontem a senhora Graça Machel, no sentido da construção de um pacto social assente nesse triângulo de governo, setor privado e sociedade civil? E como é que podemos chegar à construção desse pacto social para que as tecnologias sirvam, de facto, para acelerar o desenvolvimento humano? Também quero, muito rapidamente, agradecer à Soico e em especial ao meu amigo Daniel David a oportunidade de estar aqui neste painel. Para mim, particularmente, é uma honra e uma grande alegria estar aqui a falar de Moçambique, visto que eu tenho um carinho especial por esta terra também. Ainda estão à sua pergunta. Enfim, olhando aqui a esta fotografia que foi dada da realidade moçambicana hoje, o que vemos é que foi já percorrido, há um caminho que foi percorrido e que é de louvar, mas a verdade é que também há desafios tremendos pela frente na medida em que o que foi mostrado é uma lista de desejos e eu acho que isso é ótimo ter o sonho de perceber o que é que podemos fazer eu diria mesmo a utopia da visão onde é que queremos chegar relativamente a estes temas mas é preciso definir um roadmap, é preciso definir um caminho porque não se consegue fazer isto tudo de uma vez porque a verdade e a realidade que nós vivemos em outros países é que isto leva tempo e custa muito dinheiro e que é muito importante aquilo que agora voltando à sua pergunta é muito importante procurar fóruns de partilha de cooperação entre setores ou às vezes entre concorrentes para se atingir determinados objetivos como aqui já foi dito as tecnologias são uma alavanca tremenda hoje em dia está muito estudado são uma alavanca tremenda para o desenvolvimento essa é indiscutível mas há uma coisa que é fundamental é que para isto tudo funcionar tem que haver a tal infraestrutura montadas a uma infraestrutura mínima e hoje em dia o que estamos a falar é de banda larga disponibilizada pelo país com qualidade porque sobre isso é que vamos construir as soluções e vamos construir os serviços e podemos cooperar mais e portanto quando falamos de investimentos de infraestruturas como falámos ontem quando falamos em estradas e pontes e energia nunca nos podemos esquecer também de falar nas infraestruturas na área das comunicações que é fundamental e onde o desafio que eu lanço é que eu percebo que já existe uma cobertura de cerca de 30% de banda larga no país ou à volta disso mas para se conseguir muitas das coisas que foram aqui anunciadas é preciso muito rapidamente avançar com esse esforço que custa dinheiro que custa tempo e aí pode funcionar muito bem uma maior cooperação entre os próprios operadores isso vê-se a funcionar em alguns países em que partilham o investimento na montagem ou na expansão da rede de banda larga principalmente para zonas remotas em vez de estarmos todos a construir um terminal de ramal para chegar a uma zona depois se calhar for um estrói-se um e pagam os três para conseguir isso e aí isso é uma ideia que está a funcionar em alguns países porque permite de uma forma mais rápida chegar a zonas onde levaria mais tempo porque cada um tem que fazer o seu investimento depois há também obviamente situações em que é possível cooperar em indústrias diferentes ou em serviços diferentes para se conseguir determinados objetivos outra das coisas outra das ideias é que para zonas remotas se calhar faz sentido desenvolverem-se soluções de partilha de infraestruturas que despilizem depois acessos seja para empresas de energia empresas de comunicações serviços bancários que podem ser em estruturas físicas mas que depois também tenham portais que agreguem serviços de várias indústrias e que um cidadão possa aceder depois quer se quer contratar potência num contrato de energia ou se quer fazer um serviço bancário poder utilizar esse canal e esse canal ser um canal que é desenvolvido mais uma vez em partilha por várias dessas empresas porque baixa o custo e consegue-se mais rapidamente chegar aos cidadãos Muito obrigada Engenheiro Galamba de Oliveira Engenheiro Reino da Costa eu gostaria de voltar a si Engenheiro Galamba de Oliveira falou aqui em soluções remotas partilha de infraestruturas falou também em colaboração entre concorrentes nós sabemos que o setor bancário é um dos mais competitivos e vai-me perdoar alguma eventual ingenuidade na pergunta mas até que ponto é que no setor bancário faz sentido que um determinado player na posse de uma tecnologia muito avançada disponibilize essa tecnologia para o mercado em nome da expansão do acesso aos serviços financeiros Vamos a ver já existe esse conceito já existe aliás muito recentemente entrou em funcionamento o SIMO o sistema bancário de pagamentos automáticos uniformizado entre os bancos que é justamente um bom exemplo da partilha de tecnologia entre os vários operadores financeiros há outros há outros exemplos que poderão ser dados mas vamos lá ver o core do sistema o sistema financeiro de cada banco normalmente é um sistema proprietário portanto não é um sistema que possa ser partilhado há soluções soluções práticas que estão a ser implementadas e que sim há uma partilha grande e há eventualmente até regulação que obriga a que essas tecnologias e esses modelos de negócio sejam partilhados um bom exemplo é o exemplo dos agentes bancários que é um novo modelo de negócio que está a implementação neste momento em Moçambique e que foi desenvolvido através de uma orientação do Banco de Moçambique e que no fundo é utilizarmos comerciantes em locais remotos que através de um POS com tecnologia especial permite representar o banco nessa localidade e esses POS fazem operações que vão muito para além da operação normal de um POS portanto aceitam pagamentos naturalmente mas aceitam também transferências aceitam depósitos podem-se fazer levantamentos podem-se comprar as recargas da eletricidade ou de telemóveis portanto isso é um mecanismo de enfim de alguma partilha de tecnologia que vai acelerar também em muito o processo de bancarização e de inclusão financeira e de cobertura geográfica dos serviços financeiros em Moçambique e numa perspectiva de futuro senhor engenheiro acha que a tendência é para aprofundar essa partilha de infraestrutura? A tecnologia enfim estou aqui duas pessoas mais tecnológicas do que eu bastante mais a tecnologia tem tendência a convergir como disse o engenheiro Melamba já em muitos países as próprias redes das telecomunicações tendem a convergir a utilização das torres de distribuição tendem a convergir portanto não faz sentido haver investimentos paralelos se em conjunto pudermos fazer o mesmo investimento atingirmos a mesma população com custos partilhados e com benefícios óbvios para todos não devemos é nunca deixar que enfim cada uma das nossas instituições perca a liberdade de se poder diferenciar face à sua concorrência lançando produtos próprios e serviços que são naturalmente vantagens competitivas que nós gostamos de manter para garantir o nosso posicionamento no mercado muito obrigada senhor engenheiro engenheiro Mochanga gostaria de voltar a si na sua apresentação ouvimos falar em livros ouvimos falar em escolas ficamos muito empolgados com a questão da educação mas vamos ter em conta uma realidade no nosso país que 50% das pessoas não sabe ler nem escrever como é que nós podemos comatar estes elevados índices de literacia e info analfabetismo que é outro outro modo de analfabetismo como é que podemos comatar para que as tecnologias não se tornem um fator de exclusão em vez de inclusão bom obrigado primeiro há duas coisas primeiro é literacia digamos de forma geral ou seja fazer com que as pessoas aprendam a ler e escrever em língua portuguesa ou em outras línguas mas primeiro o que estou a dizer é que já temos 50% de pessoas que sabem efetivamente ler e escrever ou estão temos mais de 12 milhões de pessoas que estão provavelmente num sistema educacional então essas pessoas nem todas elas têm o mesmo tipo de acesso ao conhecimento portanto o que estou a dizer em relação a este desafio na área de educação é que podemos fazer alguma coisa hoje porque provavelmente muitas dessas escolas estão em locais onde há serviços de telecomunicações mas mesmo estarem em locais onde há serviços de telecomunicações eles estão em ilhas não tem acesso à internet não tem infraestrutura de banda larga lá então o que estou a dizer a lançar como primeiro desafio é que temos que ter uma atitude deliberada de dizer que todo moçambicano que está numa escola primária ou secundária ou universidade vou escolher as universidades porque em geral tendem a ter essas infraestruturas tem que ter acesso este é o primeiro grupo que estou a referir agora posso ir para um outro grupo dizer o seguinte que as próprias tecnologias de informação e comunicação podem ajudar a formar aquelas pessoas que nem sequer hoje têm acesso à educação porque a partir da altura que nós massificarmos o acesso ao conhecimento até este nível por exemplo um dos problemas que nós temos quando vemos sobretudo no ensino universitário é que as crianças chegam lá e têm deficiências em particular na formação de ciências matemática física química e biologia estas tecnologias permitem colocar informação de tal modo que os estudantes a partir de uma escola primária ou secundária com acesso a um tablet de computador possam fazer exercício e estar ao mesmo nível de uma escola urbana que está numa zona digamos numa zona urbana portanto isto havia de melhorar o seu nível e colocar essa criança competitiva pessoas formadas tornam o país competitivo e vão trazer ainda soluções mais inovadoras portanto primeiro é preciso combater a infexclusão se eu for a referência a isso ao nível desses que já tem uma formação portanto não são pessoas que podemos considerar que não estão alfabetizadas e depois na base disso desenharmos estratégias que já aconteceram no nosso país entre 75 e 85 houve muita educação chamada educação de adultos que teve sucesso digamos nessa altura são modelos que podemos implementar para aqueles que não conseguem entrar no sistema educacional portanto o que estou a dizer é que isto é possível hoje temos infraestruturas não há a ideia de que não temos comunicações claro queremos ter mais temos que fazer mais mas já existe alguma coisa que deve ser usada como base para fazer muito mais do que temos hoje muito obrigada engenheiro Moxanga eu gostei do seu espírito positivo porque eu referi que 50% da população não sabe ler nem escrever o engenheiro Moxanga disse 50% sabe ler e escrever e é verdade que foi feito um grande progresso em 1975 a taxa de literacia no país era de 7% hoje é de 50% portanto temos que manter esta rota de expansão do acesso à educação eu vou agora abrir a sessão para a plateia nós sabemos por experiência que as melhores perguntas vêm do público convido-vos então a colocar as questões ao painel e peço o favor de se identificarem eu sou Walter Sheck estudante da UEM o engenheiro Moxanga enquanto lançava os desafios da internet na educação ele falou da criação de uma juventude competitiva ou seja a juventude ligada mais à internet e às tecnologias de informação ele falou no nosso país como estudantes nós presenciamos a era paraíso da internet a internet limitada fornecida pela Movitel e pela Vodacom de certa forma isso fez com que quase todos os estudantes ficassem conectados à internet quase todos sempre e do nada nós vimos esse direito simplesmente desaparecer e foi uma questão que ficou em aberto para todos os estudantes porque nós não entendemos porque que isso saiu do ar enfim são questões como essas que me fizeram colocar essa questão para o engenheiro Moxanga sim um dos desafios do INSM é elevar a internet para todos os estudantes porque essa exclusão porque não manter a internet limitada que deixava todos os jovens conectados à internet como estudantes era isso obrigado muito obrigada ao estudante Walter eu vou pedir mais uma intervenção aqui desse lado meu nome é Maruel Rebelo da empresa Ologa Engenheiro Moxanga eu tenho uma preocupação uma pergunta falamos de infraestrutura falamos de conectividade não falamos de boas práticas não falamos necessariamente de segurança de informação com essa conectividade vem muitos riscos um dos maiores riscos que eu tenho visto na nossa sociedade em particular é os nossos dirigentes todos a usarem Hotmail Gmail Yahoo para assuntos ligados ao trabalho não sei se cabe ao NCM regular ou facilitar este controle ou esta sensibilização vou dizer mas gostava de deixar este desafio muito obrigada senhor Malueli Rebelo e temos mais uma intervenção ao fundo eu sou José estudante da UEM concretamente na escola superior de negócios empreendedorismo distribuído todos nós sabemos que desenvolvimento constitui variação positiva de fatores qualitativos como por exemplo acesso ao saneamento acesso à saúde acesso à tecnologia avançada por aí em diante então o que eu gostaria de saber mas essa pergunta é diretamente para o engenheiro Muxanga de todas as soluções apresentadas o que é que se pretende fazer com os indivíduos que por exemplo agora trabalham nestes lugares por exemplo para o caso por exemplo de digitar os documentos através daquelas máquinas antigas qual é o destino que vai se dar aos indivíduos que agora dependem daquele trabalho para se gerar sua própria renda então é quase isso muito obrigada pela intervenção e eu vou voltar aqui ao painel engenheiro Muxanga está na Berlinda não há nada a fazer eu convido a responder às questões o senhor Walter você coloca esta questão sobre internet para os jovens o INCM é o regulador sim bom primeiro quero começar por dizer que não vamos lá talvez não confundir as coisas se os operadores querem dar internet gratuita para as escolas e universidades ou saúde ou qualquer grupo diria-se talvez qualquer grupo não privilegiado é isso mesmo que estou a pedir portanto o desafio que estou a lançar em relação ao primeiro slide na área de educação é que as universidades as escolas tem que ter acesso de grande capacidade a um custo bastante baixo se pelo menos não for gratuito isto é a mensagem que estou a trazer e porque é isto porque estou a dizer que aí estamos a formar o cidadão que vai tornar o nosso país competitivo amanhã agora a questão que está a colocar é que está relacionado com uma decisão que foi tomada pelo regulador de limitar o bônus para 25% quando antes havia bônus de 160% portanto que eram claramente baratos qual é o problema disto e é importante explicar isto porque já acho que é a segunda vez que recebo esta pergunta e é difícil as pessoas compreenderem operadores que dão serviços abaixo do custo do serviço a médio prazo vai acontecer duas coisas primeiro não será possível expandir a infraestrutura ou seja não vamos conseguir fazer com que mais moçambicanos possam ter acesso aos serviços de telecomunicações este é o primeiro problema o segundo não será possível trazer inovação na rede isto quer dizer o seguinte que nós vamos estagnar por exemplo na terceira geração porque os operadores não tem dinheiro para investir em quarta geração porque se ele está a vender o serviço a um preço inferior do custo do serviço significa que ele está a perder dinheiro então se ele está a perder dinheiro não pode continuar a investir em novos locais ou fazer inovações na rede o terceiro perigo disso é que um operador pode ir a falência isto é dizer um mas podem ser dois ou mesmo todos eles então em termos de boas práticas de regulação do mercado diz que o operador tem que fazer preços acima do custo de serviço o que estava a acontecer no mercado e é esta questão de bônus o custo de serviço de telecomunicações no nosso mercado é 2,2 meticais por minuto esse é efetivamente o custo de uma chamada telefônica na plataforma móvel por exemplo o preço de serviço normal é 3,23 meticais era o mínimo que tínhamos na MCL e Movitel o preço está acima portanto não há nenhum problema ele está vendendo o serviço a um preço acima do custo de serviço mas entretanto os operadores vendiam uma grande parte do tráfego no bônus então se nós computarmos a quantidade de receitas que os operadores estavam a fazer versus a quantidade de tráfego que ele vendeu encontramos situações de um minuto a ser vendido a 0,89 meticais ou a 1,1 meticais às vezes e isso não é bom porque a longo prazo vai degradando a receita dos operadores o que quer dizer que não vamos ter evoluções no mercado e foi na base disso que o INSAM decidiu que não é possível colocar o bônus no mercado mas ele não pode ser acima de 25% ou seja se eu compro 100 meticais posso falar até 125 meticais mas não posso comprar tráfego de 100 meticais e falar 200 meticais ou equivalente a 200 meticais agora se os operadores reagirem dizer que olha nós queremos criar pacotes específicos para os jovens estudantes eu aceito é isto que estou a dizer naquela slide que se refere digamos à educação portanto sou apologista de haver serviços universalizados para determinados grupos a preços competitivos porque precisamos porque é isso que vai tornar o nosso país competitivo em termos futuros muito obrigada engenheiro Mochanha antes de responder às outras questões eu gostaria de passar a palavra aqui ao engenheiro Galamba de Oliveira sendo a Accenture uma consultora mundial certamente tem experiências eventualmente noutros países que possam ser interessantes para nós e gostaria por exemplo neste caso da internet para a ampliação do acesso que experiências engenheiro Galamba de Oliveira que nos pode trazer aqui e sim relativamente aos temas que foram aqui abordados agora nestas perguntas acho que há dois que eu gostava de comentar e tem a ver com algumas experiências internacionais o primeiro é de facto a regulação e o segundo é a segurança ou a segurança informática ou o cyber security como agora se houve falar muito relativamente à primeira não há um modelo ideal isto é preciso que tenhamos todos consciência mesmo em países em desenvolvimento e aqui dentro da África nós conhecemos algumas situações com bastante detalhe por exemplo a realidade que vemos no Quénia que é um país que tem feito muitos investimentos nesta área de expansão da sua rede de banda larga com muitos pilotos com serviço com novas aplicações na saúde na educação etc vemos uma realidade que é por exemplo diferente do que vemos na África Ocidental num Gana ou numa costa de marfim onde a regulação tem um aspecto mais intrusivo no sentido em que mais em correlador toma uma parte mais ativa na definição do setor e esse é o modelo que é preciso fazer que é preciso discutir aqui dentro entre os moçambicanos e Moçambique no seu geral perceber o que é que é preciso e qual é que é o modelo ideal para Moçambique desde logo é preciso ter consciência de uma coisa é que os operadores necessitam de ter lucro e é preciso não ter medo de dizer as palavras eles têm que fazer dinheiro para continuar a investir porque quando se monta uma infraestrutura destas ela rapidamente se torna obsoleta é preciso um investimento quase permanente para mantê-la atual e para ir atrás da evolução tecnológica que se vê a nível global quando falamos aqui depois do internet of things ou do internet das coisas como foi aqui mencionado pelo engenheiro Machunga a verdade é que o que estamos a falar é já de redes de grande capacidade de grande débito que é necessário estar disponíveis para se usufruir deste tipo de serviços e isto obriga a investimentos permanentes por parte das operadoras por outro lado no caso de Moçambique isso percebemos muito bem que se queremos mitigar o problema da infosclusão ou lutar por uma maior inclusão dos cidadãos nestas novas ferramentas e na tecnologia também temos que dar condições a que isso se faça de forma mais rápida e enfim já foi aqui mencionado alguns dos enfim das soluções que é identificar coletivos onde provavelmente o preço terá que ser subsidiado ou mais competitivo não necessariamente ao preço de mercado ainda que eu pessoalmente sou adepto de que as coisas a um nível grátis depois não são valorizadas portanto é importante sempre dar um valor ao serviço ainda que seja um valor pequeno para que as pessoas percebam que aquilo tem um custo e que alguém por trás está a fazer o investimento portanto isto ao nível da regulação o que nós vemos em alguns países é um regulador tomar um papel muito interventivo e muito ativo na definição do que é que é o setor enfim em juntar na mesa o setor público o setor privado as instituições e discutirem abertamente o que é que que áreas é que são partilháveis e que áreas é que não vamos partilhar porque vamos concorrer e há outras onde de facto há uma postura mais mais liberal no sentido em deixar o mercado e os operadores os operadores avançarem mas essa discussão eu julgo que é preciso tê-la aqui na sociedade civil e obviamente liderada pelos veladores depois o outro tema que eu gostava de comentar muito rapidamente é o tema da segurança que este é um tema isto eu diria que está a tomar uma dimensão que há um ano ou dois ou três atrás não tinha hoje em dia é de facto um dos grandes problemas que é preciso endereçar desde o início e obviamente aqui mais uma vez as autoridades o regulador e a legislação é preciso que exista legislação para controlar isto e ser muito rigorosa quando se identificam estas situações de haver condenações que sejam sucessivamente graves porque aqui estamos a falar com dados pessoais das pessoas com confidencialidade as grandes empresas hoje em dia têm departamentos que estão só dedicados a isto e que estão só dedicados a garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados obviamente que isto também é importante que exista na administração pública e no setor público o que se vê em muitos países é que o setor público a administração pública vai um bocadinho por detrás mas é muito importante que isto também seja conseguido porque como aqui foi dito e bem estamos a falar de informação do Estado que circula muitas vezes em redes que são redes que é relativamente fácil aceder a gente que hoje em dia se dedica a isso hoje em dia há muita gente que se dedica a tentar furar as redes e as comunicações para com isso ter algum proveito económico e vemos isso cada vez mais e portanto esta é uma área que é preciso é preciso saber que é um problema e é um problema para o qual temos que ter soluções não têm que ser inventadas aqui hoje em dia muitas destas coisas já se fazem lá fora em outros países o que temos é identificar o que é que é feito lá fora e trazer também legislação e regulação rapidamente para o nosso amigo para garantir que isso não seja um problema no curto prazo Muito obrigada Engenhar Galamba de Oliveira a propósito dessa questão da segurança eu gostaria de voltar aqui ao Engenho Mochanga Engenho Mochanga o senhor Mulele Rebelo deu o exemplo das contas de e-mail nós assistimos agora também nos Estados Unidos quase que um assunto de Estado a Hillary Clinton que utilizou o e-mail pessoal também para assuntos profissionais sobre este tema da segurança que passos concretos é que estamos a dar no sentido de reforçar a segurança cibernética Ok Pergunta do Rebelo tanto pode ser vista do seu ponto de vista de população em geral ou do seu ponto de vista digamos de instituições específicas em termos do governo primeiro dizer que o governo tem uma estratégia de governo eletrônico que de fato cria na sua implementação criou-se sistemas que permitem que todas as instituições do Estado e do governo possam ter correio eletrônico que é tramitado nesta plataforma do correio eletrônico então sim nesta pelo menos para esta entidade governo e Estado existe uma capacidade e existe ainda a instrução para que o correio dessas pessoas sobretudo o correio oficial portanto as comunicações oficiais sejam feitas nos sistemas internos em relação a população em geral portanto fora talvez de políticas que as empresas podem ter não há uma regulamentação que obriga que todo cidadão nacional só tenha correio domiciliado aqui no nosso país não há essa legislação entretanto questões de de segurança eu referi falei apenas de problemas de segurança no espaço cibernético sem entrar ao detalhe há muitas coisas que se colocam em relação a isso primeiro o que é preciso saber é que todo moçambicano que deposita a sua informação no gmail no hotmail ou em qualquer dessas plataformas em particular as plataformas que são de empresas domiciliadas nos Estados Unidos esse correio pode ser visto pelo governo americano dentro digamos do patriotic act que foi criado depois de setembro do 11 de setembro então o que quer dizer isso é que toda a informação que nós colocamos lá ela pode ser vista pode ser usada pode ser guardada e pode isto ser usado contra nós se nós falarmos digamos de segurança de Moçambique como uma nação então isto é a primeira coisa a termos em conta que se nós sobretudo se eu for um servidor do Estado trocar informações oficiais e colocar neste servidor estrangeiro estou a colocar a informação do Estado de Moçambique numa situação que pode ser vista por um outro governo e poder usar isso contra o meu governo se este for o caso entretanto há problemas que se levantam sempre que se tenta gerir conteúdos ou tenta controlar seus conteúdos se o governo tomar por exemplo a decisão de que a partir de hoje todos os moçambicanos não podem criar a sua conta onde quiser vai-se levantar o problema de privacidade vai-se levantar o problema de que está-se a tentar controlar aquilo que as pessoas podem fazer então há esta questão de liberdade que é preciso ter em conta quando nós pensamos neste tipo de regulamentação o que devo dizer aqui e é por isso que eu levantava aquela questão é que o próximo a próxima arma de guerra tecnológica já não será aviação militar que podemos dizer que hoje a guerra se faz através digamos da aviação teleguiada ou não a próxima guerra será feita através da internet se eu decidir sentado em algum onde eu quiser e decidir atacar os sistemas de informação nacionais posso afetar imediatamente a economia nacional não vou dar exemplos que é para não estar a dar elementos sobre quais são os sistemas que podem ser atacados as mentes jovens mas é possível afetar seriamente a economia do nosso país atacando determinados sistemas e muitas vezes só impedindo o acesso digamos aos serviços para o DOS e isto tem um efeito muito maior do que vir bombardear uma torna de infraestrutura no sítio portanto o que estamos a fazer de forma concreta ao nível do país primeiro dizer que estamos a criar no país o que se chama CERT que é uma entidade no qual as pessoas quando tem um problema podem imediatamente apelar a ela e ela poder agir para proteger ou para resolver o problema de segurança que existe quer a nível nacional assim como a nível internacional em particular só dizer o que se eu vou colocar uma informação no Facebook a falar mal de uma torna da pessoa hoje não há um mecanismo rápido para alguém poder contactar Facebook e retirar aquela informação primeiro porque as políticas Facebook podem ser diferentes das políticas digamos do acesso usados aqui mas quando tivermos uma entidade certa colocada um cidadão nacional pode imediatamente falar com essa entidade essa entidade falar com certos Estados Unidos e certos Estados Unidos falar com o Facebook então é possível por exemplo mandar remover uma informação que esteja numa página de internet em talvez 30 ou 40 minutos ao invés de uma semana que mais ou menos é o tempo que leva se uma pessoa de uma forma individual quiser retirar uma informação do Facebook hoje vai levar mais ou menos uma semana e quando retira a informação já provocou o dano que aquela informação pretendia provocar então para dizer que sim há muitas coisas que devem ser feitas ao nível de segurança e se nós não fizermos o nosso país vai ser muito mais vulnerável do que ela é hoje e também percebemos engenheiro Mochanga que nem tudo depende de nós exatamente que é um espaço global vamos voltar aqui à plateia nós estamos já em contagem havia uma pergunta que foi colocada por um jovem que estava tinha preocupação do que fazer com as pessoas que ficam sem emprego por causa de substituição tecnológica primeiro vou dar uma resposta de brincadeira dizer que se nós pudermos pagar essas pessoas enquanto elas estão na praia a descansar é melhor portanto as pessoas que ficam sem poder trabalhar se nós substituirmos por máquinas podemos até continuar a pagar o salário a eles enquanto estão a descansar na praia esta é a resposta de brincadeira mas o que quero dizer é que a eficiência que surge da informatização dos serviços o benefício que traz para a sociedade é muito maior do que o problema que é criado por 10, 15 ou 100 pessoas que eventualmente poderiam ficar sem emprego se nós vamos para um serviço público hoje vamos ver normalmente a bicha se eu vou pedir um BI vou encontrar uma bicha grande quero pedir registro criminal vou encontrar uma bicha grande com o uso de tecnologia eu poderia não ter absolutamente nenhuma bicha ali naquele local usando a tecnologia a questão é o que acontece com essas pessoas a experiência mundial mostra que a informatização dos serviços não canibaliza o conhecimento que as pessoas tem lá o que acontece é que as pessoas ficam formadas e fazem outros trabalhos ou fazem ainda aquele trabalho de uma forma muito melhor com a plataforma informática portanto não vamos ter receio de informatizar os serviços porque podem ficar pessoas sem emprego porque a experiência mundial mostra que não há não tem surgido esse problema porque as pessoas já aprendem outras profissões tornam-se eficientes servem melhor digamos as pessoas não há melhor coisa que ter uma sociedade feliz porque ele pede um documento e obtém um dia seguinte do que pedir um documento e ficar duas semanas ou três semanas sem ter um documento porque o processo é feito de forma manual muito obrigada engenheiro Mochanga e tem indicação do engenheiro Galamba eu vim a só dar um dado que vem reforçar o que foi aqui dito há um estudo muito recente do Banco Mundial relativamente aos países emergentes que diz que o aumento de 10% na banda larga normalmente implica um crescimento de 1.3% do PIB isto na média 1.3% do PIB e isto obviamente é devido que pelo facto de darmos a despoblizar mais banda larga vamos dar mais serviços mais aplicações muito daquilo que foi aqui dito à população em geral aos cidadãos ao país ganhos de eficiência e produtividade brutais e portanto não há que ter medo de que fique gente disponível porque também significa que este crescimento vai gerar novo emprego muitas vezes mais qualificado e isto é uma oportunidade para todos não é uma ameaça muito obrigada vamos voltar à plateia para mais duas questões vejo uma senhora ali com o microfone peço por favor que se identifique chamo Alcina da Conceição venho do campo e portanto fiquei muito feliz quando o senhor engenheiro disse que a tecnologia ia chegar até as crianças é muito bom portanto nós vamos ter tablets segundo vi aí no painel que as crianças iam ter os tablets mas a questão mas a questão é esta como é que nós vamos atingir essas crianças se sentam-se no chão não tem carteiras essa é uma pergunta porque vamos fazer vai haver exclusão obrigada muito obrigada aquilo que são as ofertas na indústria que por ter pouca base instalada de facto dá também pouco contributo para a formação dessas pessoas e julgamos que no nosso caso como acredito que em todos os outros casos das indústrias que aqui estão instaladas nós usamos da melhor tecnologia do mundo para produzir sumos são aqueles que depois são consumidos pelas pessoas no dia a dia e portanto tem provavelmente alguma aproximação que as pessoas possam um dia querer rever-se nesse tipo de produção temos das melhores tecnologias do mundo em controle de qualidade e aquilo que provavelmente traríamos como contributo é que já como hoje fazemos com as escolas primárias em que todas as semanas temos visitas de escolas primárias à nossa fábrica que também as universidades estejam abertas a isso e que eventualmente até possam pôr alguma forma de interação com a indústria nos seus planos curriculares quer através de estágios ou de curta duração ou de visitas ou de elaboração de trabalhos do lado das indústrias que estão apostadas no desenvolvimento como é o nosso caso creio que haverá toda a abertura e julgo que do lado quer das universidades quer dos anos superiores do ensino secundário poderia haver vantagem nesta iniciativa muito obrigada pela intervenção e fica aqui uma sugestão muito concreta e o local não podia ser mais apropriado estamos no campus da Universidade Eduardo Mondelhan eu vou voltar ao painel então para responder estas questões e acrescentar as considerações finais infelizmente estamos com limitação de tempo vamos dar início depois às outras sessões engenheiro Galamba de Oliveira eu gostaria de começar por si houve uma questão que foi colocada que tem a ver exatamente com o tema da sessão como é que vamos atingir as crianças que se sentam no chão e peço uma proposta muito concreta para deixar aqui no Fórum Mosef e agradecer desde já também a sua vinda aqui a Moçambique especialmente para participar no Mosef eu diria que há duas áreas que são absolutamente prioritárias para aquilo que eu tomei conhecimento sobre a realidade moçambicana nesta área na área das tecnologias a primeira é de facto ter um objetivo de alargar a banda larga rapidamente ao país enfim subir os tais 29 ou 30% que estão agora para valores mais altos isso eu acho que tem que ser uma prioridade nacional e a segunda é a educação a educação é absolutamente fundamental eu acho que o país nesse aspecto tem uma vantagem quer dizer tem muita população jovem que é uma população que normalmente está muito ávida a absorver estes novos conhecimentos das tecnologias através das redes sociais e pode-se desenvolver programas de chegar rapidamente a essas pessoas obviamente aqui mais uma vez o acesso é importante portanto a existência de terminais e de banda larga é obviamente importante mas podem-se desenvolver programas que vemos por exemplo no Quénia a funcionar existem programas montados em cima das redes sociais em que enfim define-se uma determinada comunidade dentro do como um grupo dentro de uma rede social e há um professor que há distância que providencia conteúdos para esse grupo e interage todos os dias fazendo perguntas para que os alunos leram etc portanto há muitas formas inovadoras de se chegar ao outro lado não temos estado todos hoje fisicamente numa sala de aulas podemos estar espalhados e termos acesso remoto a monitores a programas que estejam desenhados para dar resposta a essas necessidades porque esse é outro dos problemas é que muitos destes programas que hoje em dia existem eu não estou a falar de Moçambique estou a falar de uma realidade que vemos em muitos países inclusivamente no meu em Portugal é que muitos destes conteúdos que hoje existem na escola básica estão até desajustados destas novas tendências nós hoje ainda estamos a ensinar crianças conteúdos e matérias que eles não vão utilizar quando chegarem à data de alunos e começarem a ser produtivos portanto é preciso pensar que esta tecnologia traz novos desafios e novas ideias e há conteúdos que hoje não estão nos currículos do ensino básico e que deveriam estar desde o início desde os seis anos e isso consegue-se depois com o ensino à distância com plataformas de learning ou coisas tão simples como redes sociais Muito obrigada Engenheiro José Galamba de Oliveira Engenheiro José Reino da Costa Bom, eu naturalmente partilho destas conclusões de que é absolutamente essencial em primeiro lugar que haja uma infraestrutura que chegue a todos os locais em segundo lugar que as pessoas tenham educação não só a educação básica mas também a educação tecnológica que lhes permita utilizar as tecnologias o nosso compromisso como o banco em Moçambique passa por estar também presente em todos os distritos em todos os pontos do país e essa localização física passa por vários modelos de negócio um deles e é o mais importante neste momento para nós é a utilização da tecnologia do telemóvel como vimos o telemóvel já chega a cerca de 12 milhões de moçambicanos está em todos os distritos o que não acontece na banca nós temos uma plataforma que é o Easy que provavelmente muita gente nesta sala conhece que lançámos já há cerca de dois anos e que está a ser um sucesso tremendo em novembro para terem uma ordem de ideia ultrapassámos os 6 milhões de transações num só mês o que é absolutamente excepcional vamos transacionar em termos monetários mais de 20 mil milhões de meticais através do telemóvel portanto já são números muito impressionantes e acreditamos que vamos continuar fortemente a apostar nesta plataforma tecnológica e em segundo lugar também o projeto dos agentes bancários como já referi que vai nos permitir também não tendo uma presença física estar o mais depressa possível junto das populações e com isso também levar toda a tecnologia que está ao serviço nos serviços financeiros para essas populações queria também referir já agora só para terminar um projeto que nós lançámos muito recentemente que é uma parceria com os Correios de Moçambique os Correios de Moçambique tem uma rede de distribuição muito grande em todo o país e nós acreditamos fortemente que com esta parceria e com a tecnologia que nós estamos a utilizar e que vamos juntar também nesta parceria que estamos a fazer com os Correios de Moçambique vamos chegar o mais rapidamente possível a todos os distritos de Moçambique quer seja com a presença física quer seja com o telemóvel quer seja com o projeto dos agentes bancários Muito obrigada Sr. Engenheiro José Reino da Costa Engenheiro Américo Mochanga Traga-nos aqui uma medida um pequeno passo que podemos dar para passar do salto tecnológico para o salto do desenvolvimento humano Primeiro só para dizer que a pergunta que saiu dali é uma pergunta profunda porque o problema não é a carteira e a cadeira o problema é que em sítios onde as crianças estudam no chão provavelmente não temos eletricidade lá o que traz um problema grande se nós queremos usar infraestruturas eletrónicas então a questão que está a colocar é muito mais profunda do que o problema de carteira e da cadeira e eu gostava de talvez responder de seguinte maneira dizer o seguinte se todos nós estamos aqui oferecermos uma cadeira ou uma carteira a uma escola podemos reduzir o grande fosso que existe em termos de carteira e cadeira na escola é uma questão de a sociedade rebelar-se contra a existência de crianças que ainda estudam sentados no chão cada um de nós durante um ano se ele conseguir comprar uma cadeira durante um ano e oferecer a uma escola então posso dizer que dos cerca de talvez 12 milhões de pessoas estou a falar de 12 milhões de pessoas se cada um de nós durante um ano oferecesse uma cadeira ou uma carteira resolviam um problema de carteiras mas o fato de não termos cadeiras ou carteiras nas escolas não deve nos desencorajar da visão de dar a essas crianças acesso a essas tecnologias porque esses problemas podem ser resolvidos em paralelo onde há a carteira ou a escola ou há energia hoje temos que levar essas tecnologias para lá à medida que vamos resolver os outros problemas de imitricidade ou de cadeiras ou de carteiras ou até de falta de livros ou até de malnutrição que pode acontecer digamos nesse sítio portanto é preciso que nós acreditemos que podemos ir resolvendo os problemas e enquanto resolvemos esses problemas vamos tornar o nosso país mais competitivo Muito obrigada engenheiro Américo Mochanga como dizia o presidente Samora Machel a solução tem que ser encontrada no meio do povo e muito obrigada a todos pela vossa presença aqui na tenda Mosef para esta sessão sobre a tecnologia ao serviço do desenvolvimento obrigado ao nosso painel para a sunscreen e aí a e aí e aí e aí e aí e aí